Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do Governo Federal. 218 obras que estavam paradas no estado do Rio de Janeiro serão concluídas até o final do ano que vem por meio do programa Avançar do Governo Federal. Em Volta Redonda, interior do estado, uma rodovia aguardada há anos pela população foi entregue nesta sexta-feira. Bate daqui e ajeita dali. Tudo tem que estar perfeito. Afinal, foram 22 anos de espera por esse momento. A comerciante Ana Angélica Tartaglia, moradora de Volta Redonda, a 130 quilômetros da capital carioca, conta que estava ansiosa pela conclusão dessa obra. A cidade fica muito cheia de caminhão, muito carro, então acho que vai se abafar bem o trânsito. Demorou bastante, mas tem que enfim vai sair, né? A espera faz sentido. A rodovia do contorno vai tirar cerca de 9 mil veículos pesados do centro de Volta Redonda. Um novo corredor de desenvolvimento será criado para a região. Menos poluição, menos engarrafamento, menos estresse na cidade e mais tranquilidade para o transporte de carga. É o que espera José Eduardo, diretor de uma empresa de beneficiamento de aço instalada na cidade desde o início da construção da rodovia, há quase 23 anos. Dela entram e saem por ano mais de 22 mil caminhões. A expectativa agora é que, para nós, melhore o fluxo, tanto de entrada de matéria-prima e saída de matéria-prima. E o mais importante que a gente entende nesse momento da inauguração da rodovia é para os motoristas que circulam nela, que eles vão ter muito mais agilidade para chegar ao seu destino. A pista de 12,5 km liga a BR-393 à BR-116, conhecida como Via Dutra. Ela é toda pavimentada e sinalizada. Ao longo da rodovia, foram instaladas caixas de retenção para permitir o escoamento rápido de substâncias poluentes em caso de acidentes. A obra custou 104 milhões de reais. Desse total, 41 milhões foram investidos pelo governo federal por meio do programa Avançar. Nós temos que enfrentar e concluir obras que estão paralisadas, porque elas significam desperdício. A obra paralisada significa perda de emprego, perda de esperança, perda de confiança. Por isso o presidente Temer determinou que nós fizéssemos um programa pelo Brasil, com mais de 7 mil obras, um investimento de mais de 100 bilhões de reais e obras inacabadas, de grande, médio, pequeno, forte, para que, dentro de muito pouco tempo, ao longo do ano de 18 até o final do ano, nós possamos visitar o Brasil inteiro para fazer entregas de obras que estão hoje paralisadas. Vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o repórter Pablo Mundim tem novidades. Boa noite, Pablo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. O presidente Michel Temer recebeu o pedido da saída de governo do Antônio Imbassaí, que até então ocupava o cargo de ministro da Secretaria de Governo. Sobre a saída do ministro, o presidente Temer emitiu nota em que agradece a participação de Imbassaí no governo e diz o seguinte. Prezado ministro Imbassaí, recebi sua carta pedindo exoneração do cargo, que foi grandiosamente ocupada pelo prezado amigo. Sou-lhe grato pelo que fez pelo nosso governo e pelo país. Os momentos difíceis a que você alude na carta foram enfrentados todos por mim, mas com seu apoio permanente. A sua ponderação, o seu equilíbrio e sua firmeza foram fundamentais para que não só atravessássemos momentos delicados, mas especialmente porque o Brasil não parou. Eu, o governo e o país devemos muito a você. O meu prazer por tê-lo tido como companheiro de jornada foi duplo. Primeiro, pelas razões a que já aludi, mas em segundo lugar, e não menos importante, pela amizade fraternal que surgiu ao longo desse fértil período de convivência. Sei que no parlamento continuará a defender os interesses do Brasil. Fraterno abraço do Michel Temer, presidente da República Federativa do Brasil. Portanto, essa foi a nota emitida pelo presidente Michel Temer ao então ex-ministro Antônio Imbassaí. Volto com você, Carol. Obrigada pelas informações, Pablo. Líderes de países de todo o planeta estarão reunidos a partir deste domingo em Buenos Aires, na Argentina, para participar da 11ª Conferência Ministerial da OMC, a Organização Mundial do Comércio. A equipe da TVNBR já está na Argentina para acompanhar o encontro e antecipa os principais temas do debate. Esta é a 11ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio e a primeira vez que o encontro ocorre num país sul-americano. Geralmente, estas reuniões acontecem a cada dois anos. A última foi em Nairobi, no Quênia, em 2015. Nesta reunião aqui em Buenos Aires, na Argentina, muitos temas estão sob a mesa de negociação, que vão desde o fim do apoio financeiro dado pelos países à atividade pesqueira até a regulamentação do comércio eletrônico, que já responde por 23% de todos os bens e serviços comercializados no mundo. Outros pontos que vão ser debatidos são os seguintes. O crescimento econômico, uma globalização mais justa, o aumento do emprego, a redução das desigualdades e a participação das micro e pequenas empresas no comércio internacional. Mas o principal ponto do debate continua sendo um comércio livre, sem barreiras e o combate ao protecionismo, quando os países aumentam as tarifas para a circulação dos produtos. O presidente Michel Temer vai participar desta reunião aqui em Buenos Aires, na Argentina. Ele foi convidado pelo anfitrião do encontro, o presidente argentino Maurício Macri. De Buenos Aires, na Argentina, Paulo La Sálvia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.